Quem diria eu, em plena sexta-feira, aqui sentado no sofá Vendo TV, sentindo o cheiro do jantar O que é de mim se eu for pro bar? Minha vida mudou com a sua chegada Pra viver nosso amor, troquei vinho por água Eu sabia que um dia isso iria mudar Ontem eu só gastava, hoje eu quero poupar E aquele baladeiro, quem vem hoje não conhece Meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais Minha canção predileta, agora é só ouvir papai E aquele baladeiro, quem vem hoje não conhece Meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais Minha canção predileta, agora é só ouvir papai Quem diria eu, em plena sexta-feira, aqui sentado no sofá Vendo TV, sentindo o cheiro do jantar Que é de mim se eu for pro bar? Minha vida mudou com a sua chegada Pra viver nosso amor, troquei vinho por água Eu sabia que um dia isso iria mudar Ontem eu só gastava, hoje eu quero poupar E aquele baladeiro, quem vem hoje não conhece Meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais Minha canção predileta, agora é só ouvir papai E aquele baladeiro, quem vem hoje não conhece Meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete E aquele são de balada, hoje eu não escuto mais Minha canção predileta, agora é só ouvir papai